Quantas garrafas Pets você acha que esse arco vai atravessar? Esse aqui é o meu arco profissional de 55 libras e hoje eu vou fazer um teste de destruição nessas garrafas Pets usando uma ponta especial. Hoje vamos usar a ponta de caça. Essa aqui é a ponta de treino e essa aqui é a ponta de caça. No vídeo anterior eu fiz o teste com a ponta de treino. Será que a ponta de caça vai ir mais? Se esse vídeo aqui bater 50 mil likes eu vou fazer um teste com várias melancias enfileiradas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete garrafas. Só que o estrago na garrafa foi muito maior. Olha isso aqui. O rombo. Então, eu vou fazer um teste com 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 um teste